Música 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 Vai pra câmera, câmera é sua Agora sim Música 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 Tá pegando o espaço dele Música Tá pegando, ele é muito grande, tá ligado? Clash É a cara ou pede Música Música Assim melhorou Mas nem olhando pra tela Música Vai ver a olhar depois Música Música De ladinho Volta, volta A parte massa é que o pássaro os dois de fora, apertou os dois daqui, um de cima e pegou Era lá na ponta E aprimente